MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje, estamos aqui novamente, eu e a minha namorada. Fala aí, meu amor! Oi, 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 oi! E claro, meus inscritos também, né? Os meus queridos patriarcas. Vamos ver aqui a galera que tá jogando. Vamos conferir primeiro aqui o nosso veículo, que é o Zentorno. E vamos ver o pessoal aqui que está jogando, ó. Tem o History Ghost BP, o Demorim, que também é inscrito. Prostiranha, do DuPK aí, que é o primeiro membro que participa de uma corrida, né? Com nós aí, dos patriarcas, do clã dos patriarcas. Se vocês ainda quiserem entrar na cruz dos patriarcas, é só pegar, ir aí na descrição e entrar, tá? Tem um linkzinho certinho ali. Que daí assim, nós vamos participar das próximas corridas. Bom, quem vai dirigir aí, dessa vez, é a minha namorada. Então, mostra aí, amor, que tu é foda. Opa. Não vai... Eu sou meio ruim, mas ok. Não é não, pô. Tem que ir pra que lado? Vai lá. Como assim? Agora tem que tirar pra cá, tá vendo? Vira aí, galera. Aí você, ó. Segue o fluxo, segue o fluxo. Meu Deus, será que tem... Como é que faz isso? Dá ré, dá ré. Olha, olha, olha. Aí de ré. Tenta virar, vira com o relógio aqui assim, ó. Vai de ré mesmo. Não, o de ré vai ser lento, né? Vai, 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 vai. Aí. Vamos lá, um já morreu aí. Nossa, mano. Olha isso, mano. Como é que faz isso? Tem que ir no meio, no meio. Meu Deus. Aí, conseguiu, ó. De primeira, pô. Que é isso, tá representando aí, ó. Agora vira pra cá, vira, 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 vira. Gente, é muito difícil. Tem que ver como parece que desenhou, ó. Vira pra cá. Vira aí. Ah, eles ficam batendo, né? Não, não, não. Ah, foi. Aí, foi. Vai. Aí, agora acelera. Aí, vai reto agora, ó. Nossa, a pista aí é tensa, hein? Não é fácil, não, pô. Tem que pular aquela rampa ali agora, ó. Vira aí. Uou. Olha só, mano. Tem que pegar esse pé lá na frente agora. Aí. Acelera, galera. Acelera aí. A pista da ré. Boa. Viu, pessoal, pô. Quero ver se vocês encontram alguma mulher que tem de melhor que minha namorada, pô. Quero ver. Claro que tem, né, amor. Claro que não. Opa, mano. Tem que ser na capista ali, ó. Pera aí. Tipo, é? Tinha que ser naquela rampa ali. Ai. Poxa. Acabou passando por ela. Viu, ó. Uma rampinha aí na frente. Ah. Eu nem vi isso aqui. Tem que ir bem retinho, bem no menu. Aí, ó. A porra, mano. Ah, tá louco. É muita habilidade. É muita habilidade. Ah, vira, vira, vira. Merde. Pera aí, ó. Mexe assim. Aí. Tá, de boa. Agora tá seguindo retinho aí. Ó. Aí tem uma rampinha aqui. Eita, maninha. Eita. Tá, pera aí. Volta, volta. Tá, louco. Os caras bateram tudo em ti, amor. Esses caras aí são muito vacilão, pô. Aí, acelera agora. Acelera. Pula pra essa rampa aí, ó. Lá pra baixo. Isso aí. Boa. Pera aí. Não precisa tremo. Não precisa tremo. Aqui. Assim. Ah, eu sempre cheguei último. Que vergonha. Deixa eu só pular aqui pra ti, que isso daqui é muito chatinho. Tá. Só pular aqui pra ela, tá, pessoal? Pronto. Bora pra lá. Valeu. Apresenta ali, ó. Vai ali na frente, pega aqui o CPzinho. Agora sobe aí. Isso aí. Agora só acelerar aí, tacar o poteiro. Ali na frente vai ter mais uma daquelas wall rides bem loucas. Agora só, tem um cara passando aí de novo. Ah, não. Ah, é. Tem um negócio insano ali, ó. Arrampinha aí, ó. Eita, eita. Puta que... Pelo cantinho ali, acelera, acelera. Pelo cantinho ali, ó. Ah, tô em último mesmo, foda-se. Eita, não. Dá trângulo, dá trângulo. Tem que usar aquela rampa ali pra que tem que passar por cima disso daí. Não tem como passar pelo cantinho. Entendi. Eita, velho. Aí. Vai na rampinha, velho. Pronto, conseguiu ali. Agora coloca a rampinha na frente de novo. Pegue o CPzinho ali. Pegue o CPzinho. E ferrei com o carrinho. Êêêê. É, que isso, amor. Vamos lá, acelera aí. Os caras tão brigando lá na frente ainda. Tão explicando. Ó, tô na segunda volta agora. Nem eles. Ah, que delícia, hein. Odeio. Mentira, eu gosto. Não gosto de ser ruim, né? Mas a gente não escolhe. A gente nasce com o dom de ser ruim. Não, que isso, mano. Não é que tu seja ruim. Que tu não tem tanta prática, né, pô. É que essa corrida é meio difícil, né? Se fosse uma corrida mais fácil, acho que até que eu ia conseguir. Aí no meio, ó. Aí no meio, esses dois containers aí, ó. Que nem é isso, que nem é isso. De primeira aí, ó. Meu Deus do céu, hein. Vira, vira, vira. Aí. Tá bom que me gerar agora. Nem precisar. Isso aí. Eu acho que eu não tenho como passar nesse low-wide aí. Tu conseguiu já de segunda. Tipo, na primeira vez conseguiu de primeira. E agora na segunda de primeira também, amor. Acelera agora. Aprendi com o melhor. Que era a rampinha básica ali, ó. Vindo na frente. Isso aí. Olha, amor. Que isso? Eu sou um exame, pô. Né, não. Eu não sei jogar direito, né? Mas o que eu sei, eu aprendi contigo. Aí. Olha isso! Que isso, mano? Puta que pariu, velho. Volta, 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 volta. Ah. Tem que voltar. Aí depois. Volta ali. Acelera aí. É na tempo, mano. 20 segundos. 20 segundos. Vamos lá. Tá descendo o cronômetro aí. I believe... Não. Vai lá, vai lá. Sobe essa rampinha aí, ó. Essa rampinha. É só mais isso? Não. Pode ter mais coisa. Não, acho que não vai precisar. Faz pouco tempo. Vira o carro aí. Não, mas tu representou, amor. Pô, que isso? Fez um negócio super rápido ali. Ó, teve uma explosão. Fez um negócio super rápido ali. De primeira, aquelas duas partes difíceis. E caiu daquele jeito ali, né? Pô, ninguém cai daquele jeito. Só tu, amor. Então é isso daí, patriarcas. Mais um vídeo aí de corridas iradas no GTA V. Quem ganhou aí foi o Prostiranha. Parabéns aí. Aí sim, o Sano. Prostituto Piranha. Prostituto Piranha. Moleque Piranha. Então é isso daí, patriarcas. Muito obrigado a todos. Deixem os seus likes e favoritos pra ajudar aí na divulgação do meu vídeo. E deste canal aí, que é o Pratisplay. É isso daí, então. Não se esqueçam novamente. Eu vou avisar pra vocês que tem a Cruz Patriarcas. Tem muitas vagas, tá? Pra entrar nela. É só na descrição do vídeo aí. Beleza? E entrar naquele linkzinho. Deixe seu favorito. E dá joinha, né? Adicione o joinha. O joinha. Não é errado. Se inscreva se você não é inscrito. E é isso aí. É isso daí, então. Valeu, falou. Até mais. Um grande abraço a todos. E... Vamos!